No programa de hoje você vai conferir. O Consciência Limpa foi conhecer um lugar onde, através da arte, se resgata a cultura e saberes dos povos indígenas. E mais, nossa equipe acompanhou um ritual de passagem onde uma jovem tem seus cabelos arrancados. Não sai daí! O Consciência Limpa de hoje te convida a conhecer um pouco sobre a história e cultura dos povos nativos da Amazônia. Do antigo ao atual, do sagrado ao místico. Você vai entender como esses povos lutam por resistência e vida. A Amazônia Brasileira ocupa quase 50% de todo o território nacional. Sendo o espaço com maior biodiversidade do mundo, a Amazônia Brasileira abriga um vasto número de comunidades nativas. Entre ticunas, mundurucus, baréis e baniuas, são muito as etnias que lutam por sobrevivência e resgate da cultura. Bem, para se pensar a Amazônia, a Amazônia Brasileira, durante o período pré-colonial, nós pensarmos a partir dos povos que habitavam a Amazônia pré-colonial. Eram povos, eram populações que viviam o que a gente denomina dietos da floresta. Eram populações que se organizavam a partir da coleta e da caça de alimentos para a sua subsistência e que aos poucos foi passando para a agricultura também de subsistência. Eram povos que se adequaram ao clima do trópico úmido, às culturas do trópico úmido, às idiosincrasias daquele meio ambiente geográfico que era a Amazônia pré-colonial. Eram pessoas, eram povos que formavam populações complexas com culturas específicas. E a partir daí a gente começou a derrotar mitos, graças à ciência arqueológica também e os avanços do conhecimento científico, por exemplo, que denominavam certos mitos sobre a demografia da Amazônia pré-contato, a Amazônia pré-colonial. O primeiro mito que já foi derrotado era que a Amazônia era um grande vazio demográfico. Hoje nós sabemos que não, que a Amazônia era habitada, a Amazônia era constituída por populações complexas e grandes, densamente povoadas. Um dos exemplos que nós temos e citamos sempre é a cultura marajoara, a população marajoara, criações de cerâmicas marajoaras que eram culturas complexas. Outro mito que já foi derrotado era de que o solo da Amazônia não tinha possibilidade de adequar culturas, não tinha possibilidade de ser trabalhado com a agricultura. Mas nós sabemos que o homem da Amazônia pré-contato, da Amazônia pré-colonial, domou, manejou esse solo. Tanto que ainda hoje nós temos vestígios de terra preta de índios espalados pelo nosso latossolo, pela nossa superfície geológica, que apresenta esse indício de que a Amazônia, de que o homem da Amazônia pré-colonial domou, manejou o solo e conseguiu se sedimentar, se estabilizar nesse contexto amazônico. Estima-se que antes da invasão europeia, haviam mais de mil tribos indígenas no país, que ao todo somavam um número maior que 8 milhões de pessoas espalhadas por todo o território nacional. Segundo o censo atual do IBGE, os mais de 305 povos indígenas sobreviventes acabaram ocupando menos de 0,5% de todo o espaço brasileiro. Na capital amazonense, 400 famílias de 35 etnias diferentes ocupam uma área no bairro Tarumã. Os moradores do Parque das Tribos lutam para manter a herança cultural e linguística de suas respectivas tribos. O Consciência Limpa dessa semana veio até a comunidade Parque das Tribos à procura de jovens que estão fazendo a diferença através da arte como maneira de expressar a sua cultura. É o caso da Gabriele Maraga. Eu vim para cá, Gabriele. A gente estava conversando agora há pouco, eu e a Gabi, e ela estava explicando que através da dança ela consegue manter viva a chama da sua cultura. Temos aqui a nossa dança, a nossa cultura e também mostramos a resistência com artesanatos, comidas e também evoluções sobre a nossa etnia. E agora há pouco eu estava vendo ali, você estava se pintando, pintando o rosto, a boca. O que era aquilo que você estava fazendo? Usamos a fruta que é urucum para desenharmos o nosso grafismo no rosto, que é o meu agora, estou usando a cobra canoa, que é uma resistência para nós no dia de hoje, sempre foi. Geralmente vocês têm apresentações aqui, as pessoas podem vir aqui assistir vocês, vocês vão em outros cantos, como é que funciona? O Parque das Tribos, ele tem a recepção, então quem quiser é só chegar aqui, também fazemos apresentações lá na capital de Manaus e estamos sempre aqui para somar e para representar. E a Gabi estava falando aqui que vocês têm uma maneira diferente a recepcionar, como é que funciona? É o Chibé que trazemos para a Cia Seide, que sempre recepcionamos os carilhas para a nossa apresentação. Então, cadê? Pode vir para cá, vamos experimentar. Como é que funciona? O que tem aqui dentro dessa cuia? Aqui é a farinha de mandioca, feita aqui mesmo na comunidade e um pouquinho de água, no Cuiupi e na cuia. E para que serve esse Chibé? É para a Cia Seide, ela funciona também para depois da roça, antes da roça, para se reforçar mais. Perfeito, então. Então, olha Vitor, eu vou experimentar, eu queria levar para você, mas não vai ter como, então eu vou ter que experimentar aqui para você. É um gosto forte, meio amargo, né? Mas é aquilo, acho que ele deve ter bastante nutrientes, questão de hidratar mesmo, como ela falou, é para quando voltar da roça, ter energia novamente, né? Sim, isso mesmo. As danças indígenas podem se fazer presentes em várias circunstâncias. Entre elas estão as cerimônias de rituais, celebrações ou mesmo a adoração. O movimento apresentado por Gabi e suas amigas possuem um estilo moderno, assemelhando-se ao que é praticado nos festivais indígenas, bastante influente no interior do Amazonas. No programa de hoje, você está vendo que a rua do Amazonas vai gravar novamente. a Amazônia é um verdadeiro celeiro de povos e culturas. O Parque das Tribos, aqui em Manaus, abriga inúmeras famílias que a cada dia resistem através de hábitos milenares. Confira! As 35 etnias que estão no Parque das Tribos afirmam que a importância de morar na capital está diretamente ligado à conservação de suas culturas e a garantia de que seus filhos tenham acesso a novos conhecimentos. Ismael é o líder da família Munduruku que, através de rituais e culinárias, relembram as tradições de seus ancestrais. Já experimentei o Shibé, agora é hora de ter um café regional típico amazônico e recepcionado pela família Munduruku. Eu falo hoje com... Ismael Munduruku. Ismael, primeiro, muito obrigado por ter disponibilizado esse café da manhã. Incrível, tem muita coisa. O que tem aqui? Só pra gente saber. Nós temos açaí, açaí tem tapioca, tucumã, pé de moleque, pupunha e macaxeira cozida. E a macaxeira, ela já está cozida. A gente pode ver aqui. Como é que come também? Pupunha é cozido, né? Que come. É, pupunha tem que cozinhar também, assim como a macaxeira. Mas a pupunha a gente cozinha com casca, né? E depois descasca pra comer aí com uma colher, um pouco de farinha, que fica excelente, né? E café preto, né? Perfeito, perfeito. E quem tá aqui hoje pra comer com a gente, da família, é... Sara Munduruku. Sara Munduruku. Ismael Filho Munduruku. Ismael Filho, quem mais? Itaú Munduruku. E? Elisângela. A Elisângela já tá segurando aqui. O que você tá segurando? É escrito tribo Munduruku. O que é que é feito esse material? Ó, essa aqui é uma peneira. Ela é feita de... o material dela é arumã com pachiúba. O arumã é esse aqui e a pachiúba é esse ripinho aqui. Então, tá falando demais. Eu acho que já é hora de começar a experimentar o que tem aqui. Sara, eu vou perguntar de você. Você tem cara de que gosta de tudo isso aqui. Mas o que você mais gosta de comer? Eu gosto mais de comer o açaí e o pé de moleque. Perfeito. Então, vamos começar com o pé de moleque aqui, com licença. Vitor, olha o que você perdeu. Um povo de tradição originalmente guerreira, os Mundurukus dominavam a região do Vale do Tapajós, que durante o século XIX era conhecido como Mundurucanha. As guerras de hoje estão mais voltadas a garantir a integridade de seu território, ameaçado por atividades ilegais. A partir do momento da invasão, do contato com o elemento exterior branco, com o elemento europeu, toda a organização desse etos, toda a organização da Amazônia, foi passando por um momento de resistência e de hibridismo que chega até nossos dias. A resistência política indígena, a resistência social indígena, e os hibridismos culturais que foram se estabelecendo com o contato com os europeus. Primeiramente, nós temos que ter em mente que o contato não foi uma coisa bondosa, foi um contato hostil. E foi algo que foi menosprezando as culturas, haja vista que a cultura branca que vinha de fora, vinha com o seu ideal de cultura e civilização, que não condizia com o etos da floresta, que não condizia com o modo de ser do Amazônida. E aos poucos se criou e se avançou o período de resistência indígena, essa saga de resistência que chega até nossos dias. E foi se estabelecendo aquilo que a professora Marilene Correa denominou de a criação das três Amazônias. As três Amazônias foram uma instituição política. Quando Portugal começou a colonizar a Amazônia, ela denominou a Amazônia portuguesa, porque antes de tudo tinha que ter essa lusitanização da Amazônia, que vai começar no século XVIII, com a política pombalina. A Amazônia indígena é a Amazônia que estava antes, que sobreviveu à Amazônia portuguesa e que chega até nossos dias. É a Amazônia da resistência. E, por fim, a Amazônia brasileira, que já é uma denominação vinda no século XX, com o estabelecimento do Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística, para essa denominação da porção que está coberta pela floresta amazônica. A vinda dos europeus acarreta todas essas mazelas, toda essa carga ideológica e de saúde, que as populações ameríndias, as populações da Amazônia, não estavam adaptadas para qual? Para aquele contato. Assim como avança a cultura europeia, a cultura lusa, avança também as suas mazelas, as suas doenças que não eram compatíveis com a sensibilidade, com a higienização dos grupos indígenas, que aos poucos foram também se dizimando por esta lógica, por este contato de saúde. A catequização dos índios tem a ver também nesse período, está nesse contexto, está nesse inteirinho. A partir do momento que os lusitanos e os espanhóis pisaram na Amazônia, eles também vinham com uma carga ideológica cristã de catequização dos índios. Haja vista que os índios eram considerados pessoas sem almas, porque as suas crenças, as suas liturgias, as suas idiosincrasias sagradas eram diferentes da cristã católica de então. Outro desafio que os povos do Parque das Tribos encontram é a preservação da língua nativa, pois a cada língua morta leva consigo vários conhecimentos de cunhos medicinais, culturais, mitológicos e artísticos, empobrecendo assim toda a humanidade. O povo ticuna forma uma sociedade com mais de 50 mil indivíduos, dividido entre Brasil, Colômbia e Peru, sendo o mais numeroso povo indígena da Amazônia brasileira. Os descendentes que moram no Parque das Tribos fazem questão de resgatar a linguagem nativa de seu povo. Quando a nossa equipe chegou ao local, fomos recepcionados com uma frase bastante entusiasmante. Não entendeu o que eles falaram. O que foi que ela falou? Seja bem-vindo, Júlio, aqui na nossa comunidade. Exato. Eu estou falando com a professora Clotilde, ela que ensina essa garotada aqui a falar a língua ticuna. E olha, tem muita coisa interessante. Bom, aqui já é nativo. E nossos antepassados ensinam nós que a gente tem que prevenir. Aí quando é nascimento de um bebê, já é batizado no momento que o bebê nasce, que não é para esquecer, para manter a língua e cultura. E você vai mostrar para a gente um pouco desse ritual, né? Com o que consiste esse ritual? Qual é o fundamento dele? É o ritual de passagem, né? Da moça nova. Essa mocinha aqui vai ter os cabelos arrancados. É isso mesmo? Sim, é isso. Porque devido, se a moça não passar pelo ritual de arrancar o cabelo, digamos assim, assim que a primeira menarca for passar, aí ela já vai ser isolada, escondida, que nem um homem, nem irmão, nem o pai pode chegar perto. Ferozes e assustadoras máscaras costumam espantar os desavisados. Os participantes começam a celebrar com sonhos e tambores. Quem está perto percebe que algo sagrado está acontecendo. Vai começar o ritual. O ritual de passagem da moça nova, ou seja, da menina que se torna mulher, é de extrema importância para os ticunas. Eles acreditam que a fase da puberdade é perigosíssima. Período em que a jovem pode ser influenciada pelos espíritos perigosos da floresta. A menina tem o seu cabelo arrancado fio a fio. E dessa maneira, os ticunas acreditam que estão purificando e preparando a jovem para essa nova fase. E eu adorei essa recepção aqui e queria ouvir só mais uma vez que eu gostei do som. Como é que é? Minha aluna, opa, Júlio, da Torquinha, é parte das tribos. Grande parte dos rituais praticados por indígenas brasileiros também são conhecidos como ritos de passagens, geralmente associado a mudanças de um determinado grupo ou indivíduo de uma situação social para outra. O ritual Munduruku, assim como dos ticunas, é a transição de uma menina que se torna moça. Quem explica melhor essa passagem é o líder da família, Ismael Munduruku. O que está sendo feito é o ritual que nós chamamos de o ritual da Mundurukanha. A nossa tribo, no passado, era conhecida como a tribo Mundurukanha por suas mulheres participarem das guerras e das lutas. Durante o ritual é feita a iniciação da menina para a passagem dela para a Mundurukanha, que é... Ela se torna uma índia guerreira como as outras mulheres, então ela só pode acessar esse nível do nosso clã Munduruku se ela passar por esse ritual, que é o ritual da Mundurukanha, onde nós iniciamos ela e ela passa a usar o coca vermelho, que é o coca dos Mundurukus, que é o significado dessa... do nome da nossa tribo, né? Que é formiga vermelha. Então, que significa Munduruku. Se você pensa que a resistência cultural é algo particular da atualidade, você está muito enganado. Desde 1500 que as comunidades nativas lutam por sobrevivência através de muito sangue e suor. Ainda no período lá do século XVI, XVII, no período da institucionalização da Amazônia portuguesa, nós tivemos diversos levantes, diversos motins, principalmente as guerras e rebeliões indígenas dos Muri e dos Munduruku, naquele estabelecimento do século XVII, a própria cabanagem, já no primeiro quartel do século XIX, também havia como interesse a manutenção de suas culturas, a manutenção dos seus modos de ser, das populações amazônicas, das cabanas, naquele momento. Isso chega até nossos dias, ainda hoje há pequenos levantes. Se a gente analisa ainda lá no passado, no século XVII, houve diversos apelos e pedidos de próprios líderes indígenas que eram encaminhados aos reis de Portugal, pela sua liberdade, pela sua livre expressão cultural e social no território da Amazônia. Então, em toda a história, houve motins, houve rebeliões, mesmo que menores, em favor das suas culturas, em defesa da sua patrimonialização social. Ao longo da história, nós tivemos, sim, diferentes líderes indígenas que surgiram das próprias aldeias indígenas, dos próprios grupos indígenas, e lideranças indigenistas, que saíam do grêmio da sociedade civilizada branca e iam agir em defesa desses povos indígenas, como nós já referenciamos agora há pouco. A catequização, nesse período de colonização dos índios da Amazônia e da Amazônia como um todo, no período de catequese e civilização, o padre Antônio Vieira foi uma das grandes lideranças que lutou a favor dos índios, contradizendo, inclusive, aquilo que era imposto pelo rei de Portugal e pela santa igreja na qual ele servia. Tanto que ele era chamado, entrou para a história também, como paiassu, que significa pai em Tupi-Guarani. E, na própria Amazônia, um corpo de pessoas que surgiram ao longo da história e chegam até nossos dias que defendem os povos da floresta, os povos indígenas, como defendem a floresta. O nosso exemplo clássico, já no nosso século XX, nos nossos dias, o Chico Mendes, que foi uma liderança que lutou a favor dos povos da floresta e da floresta. Porque, reitero, a floresta amazônica, a Amazônia, é um organismo vivo, composto por sua fauna, por sua flora e por sua população. Então, assim, há diversos líderes indígenas que surgiram, missionários, antropólogos, que vêm e vieram e vêm ao longo da história reivindicando as melhorias para as populações indígenas. E essa importância, para os nossos dias, é repensarmos o lugar do índio na história do Brasil. Tem uma frase de um antropólogo, que é do Eduardo Viveiros de Castro, que eu gosto muito, que ele diz que no Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é. Quando todo mundo aqui já chegou, os índios já estavam. Então, é repensarmos esse locus do índio na nossa história e na nossa sociedade hoje, que deve ser não um inimigo, não um intrigante, mas alguém que constitui o Brasil, da qual nós também fazemos parte. Além da culinária e dança, outra maneira de preservação cultural utilizada pelos povos do Parque das Tribos é a confecção de artesanato através de acessórios biodegradáveis. De Tucumã para Tauá, o bazar aqui do Consciência Limpa tem várias coisas para você. E eu vou falar agora com... Carol Banila. A Carol, ela toma de conta aqui de um bazazinho, olha gente, que tem vários adereços feitos com semente, né? Como é que funciona isso, Carol? São um trabalho da gente como mulher para ajudar a gente no nosso trabalho dia a dia, para o nosso pão de cada dia. Aí a gente trabalha fazendo cordão, pulseiras, brincos, como você está vendo aqui no momento. Aí tudo isso é parte do nosso trabalho do dia a dia. Qual a representação disso para fortalecer a cultura e manter a cultura viva de você? Esse daqui é um trabalho que passa de geração para geração, que é de avó, vem para neto, vem de mãe para filho e vai assim, se sucessivamente. Explica para a gente aqui o que que tem, quais são os cordões que tem aqui e de que que eles são feitos? Bom, a gente tem aqui o cordão que é osso de cobra e o osso de de arraia. Isso aqui é osso de cobra? Isso aqui, o que que é da arraia? O osso da arraia. O osso. A cauda dela. Que interessante. O que mais que tem aqui? A gente tem aqui o cordão de de caroço de açaí e motorotó. Motorotó é essa pequenininha, morototó, é essa pequenininha aqui. Isso, morototó. Já tem outro aqui que é caroço de de tucumã e caroço de de patauá. Olha gente, que engraçado como que fica, né? Nem parece, fica diferente, fica até estiloso, né? Dá o maior trabalho para cortar, por causa que tem que ser na na serra, tem que ter muita paciência para cortar isso. Quem faz é as mulheres? Sim, as mulheres. Tem que ter frutinha. Agora, isso daqui é essa frutinha que me diz, que frutinha é essa que eu vi ali agora há pouco você estava se maquiando, se embelezando, com essa frutinha. Que frutinha é? Essa daqui é uma frutinha especial para a gente se maquiar para as presentações. É tipo, é uma, esse daqui é preciso, é necessário para nós. A saia é necessária para nós, para nossas apresentações. Quando a gente vai fazer umas danças, a gente é muito preciso a nossa saia, como você está vendo aqui. Ao longo dos anos, as comunidades indígenas precisaram resistir contra o avanço da modernidade. Na dica de hoje, do Play Consciente, você vai conhecer a expedição de três irmãos que acabou virando filme. Confira. Nos anos 40, três jovens decidem viver uma grande aventura. Orlando, Cláudio e Leonardo, os irmãos Vilas Boas, partem numa missão de defesa dos povos indígenas. O que tinha que fazer era separar uma área grande. Um império de nações xinguanas. O maior Japão, o catanã, é págino. Bota isso no papel. Um mapa definindo as fronteiras. Em sua jornada de desbravamento, eles entram em contato com inúmeras etnias, ajudando a defender sua cultura e criando o Parque Nacional do Xingu. Isso aqui é território indígena desde quando o índio tem terra. Eu estou avisando. O filme serve como um ótimo objeto de estudo das culturas ameríndias e um alerta para a preservação de um povo. Uma coisa neles que morre para sempre assim que a gente gosta. Vivemos em tempos delicados. Tempos em que precisamos ter em mente que não basta apenas existir. É preciso resistir. Através da cultura, arte e educação, a resistência precisa pulsar em nossas veias e com a consciência limpa. Meu nome é Vitor Cruz. Muito obrigado pela audiência e até semana que vem. Música 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 Música